Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo em parceria com um grupo que vocês sabem que eu adoro, que eu já fiz parte Que é o Divando na 25 Eles completam dois anos e eu tô muito feliz por eles, de verdade, parabéns A todas as meninas que participam do grupo, todas as que já fizeram parte É um grupo que vem aqui no Youtube, no Instagram e dá todas as dicas possíveis da 25 Então eu tô sempre acompanhando e vendo os vídeos deles E nessa semana especial eles vão ter vídeo todos os dias Hoje o tema do vídeo não poderia ser mais importante, mais especial e mais incrível e mais a minha cara, não é mesmo? Favoritos de pele da 25 de Março O que eu mais tenho é coisa de pele e da 25 de Março principalmente Hoje eu não surtei, eu não dei a louca, hoje eu trouxe poucos produtos até Tentei trazer um de cada categoria Só muito obrigada, Rosane, pelo convite Fiquei muito feliz em participar dessa data tão especial pra vocês De base eu trouxe, assim, uma das bases que eu mais amo na vida Que foi, assim, uma das minhas favoritas de toda 25 Então eu trouxe ela, que é, gente, a queridinha do universo, que é a da Ruby Rose Essa cor aqui é a L4 E eu comprei bem no comecinho quando estourou e ela era 5 reais na Fifa Agora ela já deve estar tipo uns 15 por aí E, mas gente, essa base ela é incrível, cobertura perfeita Tem uma qualidade muito boa, ela dura muito na minha pele Ela tampa tudo que eu quero esconder E eu acho que ao mesmo tempo ela é fininha, sabe? Ela é mais natural Então, assim, eu adoro, adoro, adoro essa base Ela foi, com certeza, um dos maiores achados Eu devo ter umas 5 dessa Que eu realmente gosto e uso muito Então o favorito de base, com certeza, é essa daqui De corretivo, como eu sou um pouquinho exagerada Eu trouxe logo 3 marcas diferentes A primeira é a da Bella Femme Vocês sabem que eu adoro a Bella Femme Uma marca muito, muito, gente Muito baratinha lá na 25 Eu paguei, eu acho, uns 4 reais nesse corretivo Mas eu também recebi da marca algumas outras cores E esse corretivo, ele é muito bom Ele é fininho, ele é mais pro dia a dia Então quando eu não quero me maquiar Eu vou e uso ele Porque eu sei que ele vai cobrir o necessário Mas vai me deixar com uma carinha de natural, sabe? Então eu adoro ele Outro corretivo que já tem uma cobertura um pouquinho maior E que também é um dos favoritaços, assim, da minha vida É o da Louis Ansel O da Louis Ansel, ele ficou super famoso também Porque ele realmente é muito bom E já tem resenha dele aqui no canal também Se vocês quiserem ver Essa cor aqui é a 3 Eu uso ela pra poder tampar mesmo as minhas olheiras E a 2 pra poder camuflar Eu acho ele muito, muito bom, gente Eu acho ele muito bom Ele é um corretivo extremamente sequinho Ele tem uma cobertura média Mas cobra o necessário, sabe? Então assim, eu adorei E na época eu paguei também uns 5 reais E ele é um corretivo muito top Muito bom mesmo E pra finalizar, o melhor corretivo que eu tenho É um da 25 de março, com certeza é esse daqui Que é o da Jasmine Ele é o corretivo líquido Eu não sei qual é essa cor aqui Porque quando eu comprei ainda Era aquela época que não tinha nada escrito, sabe? Não tinha nenhuma etiqueta nem nada Mas ele é muito bom, gente A cobertura assim, total Ele cobre muito, 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 muito Pra vocês terem ideia Do tanto que esse corretivo ficou famoso Até a Bruna Tavares fez vídeo Uma resenha sobre ele Porque ele realmente é incrível Incrível mesmo Eu não trouxe nenhum pó Porque eu geralmente uso assim Um monte Então eu não tenho assim Uma qualidade específica Pra falar de algum específico, entendeu? Então eu não trouxe pó Mas eu gosto muito do da Ruby Rose O da Mahave é muito bom Agora a Luizance tem aquele translúcido, gente Que é assim, perfeito Eu já testei E ele é muito bom mesmo Muito bom Muito, muito bom Muito bom Trouxe pra vocês agora um bronzer Que é da Mahave Ele também vende lá na 25 E gente, esse bronzer Ele é a coisa assim Mais incrível que eu já vi na minha vida Eu não uso ele tanto como bronzer Eu uso ele como blush mesmo Porque tem essa versão Com brilho e tem a opaca A com brilho eu uso como blush Eu tô usando ele até hoje Porque ele é muito incrível Ele tem uns brilhos dourados E ele é tipo um bronzer Na medida certa pro meu tom de pele Então eu amei Amei demais esse produto E o Mahave, gente O Mahave é super baratinho Deve custar em torno de uns 5 reais também O iluminador deles eu também comprei lá E foi uns 5 reais Um blush que eu tô assim Apaixonada também É esse daqui, ó Da linha Mulheres Incríveis Da Luizance Essa linha toda Veio pra estourar Eu acho que de todos os produtos Que eu já usei dessa linha Eu amei todos Porque são muito bons Esse daqui é aquele triozinho Mais escuro Essa aqui é a versão B Ele não é tão pigmentado Mas ele é um super favorito meu Porque eu consigo ir construindo camadas Ai, gente, eu adoro Muito bom E esse daqui eu comprei na 25 Mas foi na loja MK Imports Se eu não me engano E foi também uns 6 reais por aí Vale muito a pena Um produto que eu trouxe Pra falar de contorno também É essa palhetinha aqui, ó Da Ruby Rose Também super antiga Lá na 25 Ó, essa daqui é a que eu mais uso Que é a cor Light Tem esses 3 tonzinhos Mais clarinhos E os mais escuros Eu uso os mais escuros Pra poder fazer contornos Clarinhos eu não uso muito Na linha d'água, não Nessa região aqui Porque eu acho que Na minha pele não funciona muito bem Sabe? Então eu uso pra fazer contorno Porque, gente Isso daqui é tipo A coisa mais perfeita da vida Ele é super, super escuro E tem umas palhetinhas Com tonzinhos mais acinzentados E outros mais quentes Então eu achei muito legal Tem uma palheta Que eles tem uns tonzinhos Bem escuro mesmo Então pra pele negra Vai super dar certo E eu uso também Muitas as cores mais claras Pra poder fazer recorte De sobrancelha Pra fazer cut crease Então eu acho Essa palhetinha Muito, 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 muito Muito boa E de blush Que eu esqueci de falar Eu trouxe esse daqui Que é o blush mosaico Da Ruby Rose Ele é uns blushes Assim, mais incríveis Que eu tenho Esse aqui é a cor 4 E ele é daquela linha Baked, sabe? E, gente Tem a cor 1 E a cor 6 Que eu tenho também As duas E a cor 1 Eu uso como iluminador Vocês ficam chocadas Porque ele é muito lindo Infelizmente Eu nunca mais Assim, vi vendendo por aí Mas eles realmente São muito bons E muito lindos Gente Olha esse brilho E olha que isso aqui É um blush Tá vendo? Tipo, dá muito certo Na minha pele Eu adoro Ele deixa um brilho Também, tipo, surreal Eu adoro Pra finalizar Eu trouxe um dos meus Iluminadores favoritos De lá da 25 de Março Que é o Da Belly Angel Gente É o que eu tô usando Hoje também, ó Olha que brilho Ele tem um brilho Mais dourado Eu adorei Porque todos os iluminadores Que eu tinha da 25 Eles tinham Um fundo mais rosado Um fundo mais alaranjado Enfim Então esse daqui Foi o primeiro Iluminador baratinho Que eu achei Que tinha um fundo Mais dourado Sabe? E eu adoro Fica lindo Ele é super pigmentado Ó Super pigmentado Tipo, um escândalo De pigmentado Aqui, ó E esse daqui Foi, acho que Um dos produtos Mais caros Que eu comprei Que foi 10 reais Mas Eu amo Ele é muito maravilhoso E agora Pra finalizar Eu trouxe uma ferramenta Porque eu acho Que serve também Como favorito de pele Eu trouxe Essa esponjinha aqui Ela é uma esponjinha Super diferente Ela é da marca Macrilão, ó Ela tem esse topo reto Aqui embaixo E tem esse Esse corte Assim, sabe? Esses dois cortes Aqui E gente Essa é a única esponjinha Que eu tô usando Na minha vida inteira Porque ela é a melhor Esponjinha da vida Eu comprei ela Na Fifi também Foi 6,50 Muito barata 6,50 E ela tá molhada aqui E uma coisa que eu esqueci De mostrar, gente Pra poder finalizar Foi essa base Bronzeadora aqui Da Louis Ancy Essa daqui Minha na Corá Ela é mais dourada também Porque eu gosto Desse fundo mais dourado Sabe? E eu acho essa base Muito boa Eu comprei ela na Não lembro onde foi Mas acho que foi Na Fifi também Eu paguei tipo Uns 7 reais Gente, maravilhosa Sabe por que Que eu uso isso aqui? Pra quando eu vou Sair pra algum lugar Pra algum evento Pra alguma festa Eu pego isso daqui E passo na minha perna Tipo, fica um brilho Surreal Eu fico tipo Brilhando Eu fico me sentindo Porque realmente Fica um brilho Super bonito Então É um produto Pra pele Tipo, não é pra pele Mas é pra pele, né? Porque eu passo na perna Então é isso Esses são os meus favoritos De pele Lá da 25 de março Mais uma vez Obrigada meninas Pelo convite Eu amei Eu sempre vou amar Da presente aqui Sempre fazer parte Desse grupo Então é isso Vou deixar o link De todas as meninas aqui Pra vocês poderem conferir O vídeo de todo mundo Quais são os produtos Favoritos de pele delas E é isso, gente Um super beijo Se inscreve no canal Pra não perder nada Me acompanha Nas redes sociais Que vão estar Todas aqui abaixo Também Tá bom? Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau